O prêmio recorde da Mega da Virada, 570 milhões de reais, ou até um pouquinho mais, né? Saiu para apostas feitas dos estados da Bahia, Minas Gerais, Pará, Santa Catarina e São Paulo. Mas teve paranaense e também londrinense que acertou a quina. Não foi o suficiente para deixar ninguém milionário, né? Mas é um prêmio. Aquele link recebeu, tá bom demais. Tem todos os detalhes pra gente, é ele, Bruno Carraro, perdão, direto da redação. Bruno, boa tarde pra você, feliz ano novo. Bruno, seja bem-vindo que a gente possa estar esse 2024 aí trabalhando juntos aí com muita luta, né? E, Brunão, alguém ganhar pelo menos 70 mil ali, foi a quina, né? Quem ganhou na quina, ele ganhou mais ou menos esse valor aí. Pra começar o ano já tava bom, hein? Mas eu queria mesmo ganhar, era tudo, viu? Pelo menos dividir ali e ganhar uns 100 milhões, eu ia ficar feliz. Boa tarde, Cid. Feliz ano novo pra você e pra todos que acompanham aí o Tarubá Notícia. Que seja um ano de muito trabalho, como você falou, de bastante resultado. Estamos juntos aí, né, Cid? Mas vamos aí, 70 mil reais é um prêmio bom sim, viu, Cid? Dá pra gente começar o ano feliz aí, podendo planejar melhor o ano ou quem sabe umas boas férias aí, né? Mas 500 e mais de 580 milhões, na verdade, 570, 580 milhões, esse a gente já aposentava, né? Mas vamos aí a esses ganhadores, são três aqui de cidades da região que ganharam numa aposta aí da Mega da Virada e acertaram a quina. Então, quina paga 70 mil reais, teve outros aí que ganharam 1.200 reais, inclusive londrinenses. Os 1.200 reais são pra quem, as pessoas que ganharam aí 4 números, acertaram 4 números, né? E aí a quina, então, 5 números. Olha só, esses ganhadores, né? Uma aposta simples lá em Apucarana fez ele levar, então, esses 70 mil reais pra casa. Outras duas apostas. Uma aposta simples em Arapongas, mais 70 mil reais pra essa pessoa. E uma outra terceira aposta, também lá em Arapongas, Cid, fez aí com que pessoas, 6 pessoas ganhassem o prêmio de 70 mil reais e dividissem entre elas. Dá um valor aí de 11.600 reais, se eu não me engano, pra cada uma dessas 6 pessoas que fizeram esse bolão. E aí, teve mais 1.980 pessoas em todo o país que acertaram aí esse prêmio de 70 mil reais, acertaram a quina. E outras milhares de pessoas que acertaram o prêmio da quadra, acertando 4 números e ganharam 1.200 reais. Entre elas, muitos londrinenses acertaram essa de 1.200 reais. Cid, a gente vai continuar aí na fé, torcendo pra que um dia a gente ganhe um prêmio desse, né Cid? Cid, a gente vai continuar aí.